Oi, oi meninas! Oi, oi meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos provar balas finis! Êêê! Então nós separamos balas finis que não são cíclicas no prato e que são cíclicas no... Essas balas finis são todas importadas. Vocês não vão encontrar em mercados. E sim na lojas finis. Então conforme a gente for comendo a gente vai falando os nomes pra vocês, tá? Isso mesmo! Nós vamos começar com a caveirinha. Olha, gente! Ela é assim, olha! E aqui atrás ela é roxa. Ela é de uva. É roxa. Não é problema. Ai! Bom, meninas! Ela... você tem que mastigar bastante. E ela tem recheinho por dentro, olha. E eu gostei, só que tem que mastigar bastante. Eu também gostei. Só isso que eu não gostei muito. Vamos ver se está. Pera aí. Olha, eu vou escolher... Vamos ver... O tijolinho. O tijolinho ele é meio durinho, gente. Ele é... Tem gosto de chiclete. Eu também não gostei porque a gente mastigar bastante. Eu acho que ele é muito duro. Se fosse de 0 a 10, eu daria... 7. Porque ele tem mais de 0 a 7. Mais ou menos, né? Bom, o morango, gente, ele é assim. É o morango maiorzinho, né? Bom, eu vou começar com a parte vermelha. Ele é molinho. Gostei da parte vermelha. Agora vamos experimentar a parte verde. Muito bom também. É bem molinho, gente. Eu preferi esse do que os outros dois. É. Desculpa. A maioria daqui é gelatina. É. Eu vou experimentar o morango. O coração. Bom, a gente tem esses dois sabores. Eu vou provar primeiro de rosa. Eu acho que esse é de... E abacaxi. Tá, mano. Não deu bom. Gostei do rosa. Gostei do amarelo. Já vamos provar o amarelo. Agora eu vou provar o amarelo. Vamos. Hum, gostei do mesmo dos dois. Gostei do rosa. Gostei do rosa. Gostei do rosa. Gostei do rosa. Eu escolhi... Gostei do rosa. Não, você escolheu o... Gostei do rosa. Gostei do rosa. É... É... Essa bolinha aqui de azul, né? Que é uma mora, gente. É uma mora. É uma mora, gente. Muito bom Molinho Engasgou? Não, aqui O pinguim Olha que fofinho Gente, eu não sabia que tinha um pinguim Eu também não Eu falei, eu vou comprar ele também Nossa, que mole Ele é bem molinho Quem já tomou o Ghittorate É bem parecido É É parecido com o Ghittorate De tangerina Eu escolhi esse daqui Eu acho que ele é um brigadeiro Eu tava louca, gente Eu não gostei muito não, gente Eu não sei como gostou Parece que ele é amarelo Sei lá Não vai escolher Vamos escolher É um ursinho Ah, esse ursinho aqui, ó É vermelho, meio branquinho É, vamos lá Eu vou comer a cabeça Ele é meio duro Bem duro Mas eu não sei Eu gostei Eu acho que eu tô gostando de todos os dois É, ela tá gostando da maioria Eu achei ele muito duro, gente Eu gostei Não, achei ele duro, mas eu gostei Eu vou escolher a pizza, gente Eu nunca comi a pizza, olha Olha, a gente faz ela a mesma coisa Vamos lá Dura também Nossa Ela é dura, mas eu gostei Ela Ela é bem dura, gente É Eu Vai escolher Bom, meninas Tem gosto de morango É, meio de morango Meio Misturado É É uma gelatina normal É, não dá pra entender É Agora eu vou escolher Eu vou escolher o ovo Ele é bem O ovo A gente escolheu o grandão, né É Aqui tem O filho Yeah Bom, meninas A gente vai repartir Reparte, produção Ai, pera A gente vai morder uma vez É Duro Né Depois a gente vai provar a gema Tem gosto de chiclete É muito parecido com chiclete Só que é bem duro, gente Eu achei bem duro Vou provar agora a gema, né Nossa, também Ela tem gosto de laranja Sabe A velhinha Daqui a gente vai provar a maioria O que você achou Ó Eu gostei Bastante Dessa parte branca aqui E Do negócio da laranja Eu ia falar Laranja, gente Só que é bem duro Bom, agora a gente vai provar Esse calendinho aqui Que ele tem um negocinho por dentro Vou tirar esse Gostei Também Ele parece chiclete É Chiclete Sabor Laranja e limão Eu acho Não dá pra entender Parece que ele é vermelho Meio laranijado Ele é Vai Eu vou Escolher A tartaruguinha Minha é vermelha Olha que fofo Gente Gente Porque eu escolhi Gente Gostei Ela tem que mexer Bastante Só que eu gostei Também Agora daqui Temos o moranguinho Pequeno Eu acho que ele é igual O outro É igual Meninas Agora nós vamos Para os cíclicos Bom Eu vou Vamos provar Esse daqui Parece Ah não Ele é bem É Parece melancia Né Então Você pode Com certeza Olha Hum Muito bom Ele é bem Asso de melancia Mas ele é bem Molinho Bem Para mim Vai escolher Jacaré O meu é o azul Jacaré de morango Azul é minha cor favorita Principalmente Esse azul Né Parece chicote Hum Amei Eu não gosto De coisa linda Bom Meninas Eu estou louquinha Para provar Ele é muro Mas eu amei Eu não gosto É tudo igual Gente Esse daqui É fofinho Hum Gostei Doce de chicote De melão Se eu tomei É Bem parecido Os dois Escolheu Eu vou escolher O coração Hum Esse coração Tem três camadas É rosa Branco E vermelho Eu amei Esse daqui Eu tenho Vagina É bem Uma linda Parece o coração Dos orzinhos Carinhosos 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 Bom Agora é a minha vez Eu vou escolher O polvinho Limão Eu acho que ele é bem azedo Mais um Tem bastante coisa de limão É Tem mesmo Mas eu amei Gostei Agora vamos pro morango cítrico Ai meu Deus É igualzinho Gente Só muda que ele é Ácido É Mesmo sabor É Pode escolher Hum Vou escolher Essa garrafinha azul E breve Eu não sei que sabor é Parece sorvete Nossa é dura É muito dura Mas eu amei Não gostei O sabor da leite É um desses mini negocinhos assim cícaros Né gente Tem O amarelo e o azul Eu fico com o azul Bom também Duro Agora Eu vou escolher a banana A banana Gigante Gente Ela é bem dura Mas ela é muito gostosa É Ela é bem gostosa Mas eu vou Essa vez Hum Essas garrafinhas da Coca-Cola É As duas são iguais Nossa É azida Uhum Muito azida Gente Mas eu gostei Porque eu gosto de crenato É a última A gente fez por isso Então vamos Tem duas partes Né gente É bom Hum Tem a parte do morango E da banana Hum Chegou a hora Eu vou dar um pedaço Eu vou morder um pedaço E a galinha Mordeu Mas meninas A vendedora falou Que ela é muito picante Então vamos ver Se a gente vai aguentar A gente tá até com o copo de água ali Bom E ele tá bem cheio O copo de água Meu Deus Meninas Bom menina Nossa Água produção Gostei Mas ela tomou um pouquinho de água Porque ela Arde a garganta Meninas Tá ardendo minha garganta Tá ardendo tudo a minha boca Ela é muito ardida mesmo Como a vendedora disse E falam que a parte verde É mais É a mais É a mais Picante Né Então vamos lá Ah não Pega ali Vai que ela é bem picante Eu não aguento Hum Uma coisa que eu esqueci de falar Você vai mexigando Ela vai ficando que nem a gelatina comum Hum Nossa Nossa Meu Deus A verde é mais ardida É mais ardida Hum Vou ter meu outro pedaço Ai também posso Pode Ela é muito ardida Eu acho que eles fizeram Pra gente comer o outro doce Depois Bom meninas Além desses daqui Que a gente provou Tem várias Variedades Gente A pimenta Ela é bem picante Bem que a mulher Avisou né É Mas Olha Eu gostei viu Mais alabim Porque antes mais eu gostei É eu gostei um pouco também Porque eu gosto de fazer bem a gente É Bom meninas O meu preferido dos dois Foi esse daqui Olha O meu preferido Foi Esse também E esse daqui Esse coração Gente É o meu também Que ele é bem molinho Assim Bem molinho Bom meninas Esse foi o vídeo A gente fez o Fini 1 E depois a gente vai fazer o Fini 2 2 Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau Tchau